Olá! Nossa cidade está pronta para o futuro. Ampliamos o fornecimento de água tratada, a rede de esgoto e conquistamos o aterro sanitário. Investir em saneamento é garantir qualidade de vida e proteger o meio ambiente. Esse trabalho sempre contou com o meu apoio. Por isso, vamos seguir sempre juntos. Peço o seu voto. Vereador Tiago Muniz 23123 e Prefeito Percival 23. Se inscreva no canal.